Música STJ define que ato normativo infralegal pode fixar prazo máximo para trabalhador requerer seguro desemprego O recurso repetitivo tema 1136 firmou a tese de que é legal a fixação em ato normativo infralegal de prazo máximo para o trabalhador formal requerer o seguro desemprego O entendimento tomado pela primeira sessão do STJ vai servir de orientação aos demais tribunais do país quando julgarem casos com idêntica questão de direito Ao analisar o caso, os ministros mantiveram um acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que considerou descabido o indeferimento de um pedido de seguro desemprego por ter sido apresentado fora do prazo de 120 dias previsto em resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador Para o TRF4, essa limitação temporal não teria amparo legal A relatora ministra Regina Helena Costa explicou que a lei 7.998 de 1990 disciplina o programa do seguro desemprego do trabalhador formal do trabalhador resgatado e da bolsa de qualificação profissional e estabelece a competência do CODEFAT para regulamentar os dispositivos da lei no âmbito de sua competência Para a ministra, a medida se adequa à finalidade legal do seguro desemprego Destacou ainda que a prescrição de prazo máximo para se requerer a habilitação ao benefício permite à administração otimizar o gerenciamento e a alocação dos recursos para o custeio da despesa Previsibilidade essa que ficaria prejudicada sem a definição de um limite temporal comprometendo em último plano a adequada execução da lei Legenda Adriana Zanotto